Ae, Black J na voz, certo tempo ele tá na casa e hoje eu vou desafiar o Riage Ai caralho Ae, cala pra cá, Riage Ae, Black J versus Riage, tá bom, mas cala, quem conhece sabe O Riage começa, joga a mão pra o cara, joga a mão pra o cara Ae, você tá fazendo isso, porra É o boladão e sabotagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? SONQUER! É o boladão e sabotagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? SONQUER! Buc, 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 buc É o rap e o funk, independente sempre trago o funk Você sabe que isso não se garante Então, vai levar o funk, não vai ter repunt Se você tá me entendendo, irmão, que você alcança luz Eu sei que sempre vai levar o funk igual aquela do Santa Cruz Eu tô ligado, é o rap, é o funk, por isso o mano, aqui eu te explano Não esquece que a batalha da Leth, igual ele, morro no palco fazendo o que amo Ei, mano, você tá ligado, que aqui eu tô com o dedo no gatilho Essa aqui é a diferença, primeiro 70, que eu que dou o primeiro tiro Que você morre, eu já sei, só que é diferente as ideias Hoje a gente tá no centro dessa roda, não é palco, é no mesmo chão da plateia Por isso você vai morrer, e você sabe qual que é a verdade Só que vai morrer igual da Leth, e não importa a localidade Não importa a localidade, falo na verdade, verso com buildate, saga cidade Não importa se for na batalha, se for no rock ou se for no baile Ei, o Black King é underground, então mantenha a sua calma Eu não vou morrer, o que que é vida? O tempo da sua carne é o dano da sua alma Então vai pro rock, irmão, você já tá ligado, você pode pá Pode ir até pra uma batalha, vai bater cabeça pra você me ganhar Sinceramente, você vai tentar, só que no fim você não vai conseguir Porque é fácil, eu vim te humilhar, eu vim te ganhar e prosseguir Se quiser eu vou pro rock, você tá ligado, vai tomar uma ducha Porque eu entro na batalha que nem rodapunk, distribuindo na fuça Ei, essa que é a fita, você tá ligado, meu mano é a surra Por isso o Black King é pequeno, é do Max, aqui vai ser só por empurra Tá distribuindo na fuça, ó que eu tô de brincadeira Você acha que eu fico com medo só porque o Peter tá sem fucinheira Essa aqui é a parada, irmão, não bota medo em ninguém Você sabe que você tá querendo trocar, bate o riagem, coisa que tem Cala sua boca que cê toma esporro, cê vai tomar apavoro Esse Peter aqui tá sem coleira, cê levou sorte que minha fucinheira é de couro Ei, essa que é a fita, mano eu vou te dar uma dica Menta com o Black que hoje complica, Dani no troço, mata uma mordida Eee, guarda pra esse rádio Na unidade, na unidade, barro de barro Brodite rima, barulho que gostou das imãs de Riage Diferentemente barulho para as imãs de Black Jay Black Jay 1x0, certo? Joga a mão com a outra, ele só vai soltar e joga a mão com a outra Vai ligar Ae, a gente também, atrás da mesa aí Ajuda a nós É isso mesmo, irmão Porque quando se o técnico aí nós tá segurando aqui Tá ligado Bolsonaro, pau no cu, o sonho dele é ser o Trump E o que vocês querem ver? SANGUE! Bolsonaro, pau no cu, o sonho dele é ser o Trump E o que vocês querem ver? SANGUE! E eu assumo que é mó da hora rima nesse beat Os nego tá mostrando que aqui o Bumbap vive Por isso, cê sabe que eu chego o pick delivery Mostrando a alta em cima pra se sentir livre Sinceramente agora cê arrega Pra quem trampa com delivery, falhou na sua entrega Aí vem que não tá solta Cê tá adulto, você vem com a entrega Eu vim com o produto Sabe por que que eu não sou o delivery? Vim sem ignorota Cê toca a campainha, pé que vem com o pé na porta Cê tá ligado igual do casulho Cê toma um murro Porque se tem grátis eu já pulo o muro Irmão, cê já tá ligado meu camarada Que pra você me ganhar você tem que ter a caminhada Ao contrário de você nessa levada Se for ter que entregar eu não vou subir a escada Não vai subir a escada, eu vou subir todos os degraus E é por isso que eu provo que isso é ter moral Cê sabe que eu vou te dar um conselho Cê quer vivência? Sobe mil e sem degrau, mas de joelho Moral é subir o degrau do condomínio? Se cê pensar assim você tá em declino Isso não é moral meu aliado Se cê sobe a escada pra entregar Cê tá sendo um pau mandado Eu tô sendo um pau mandado não Sabe eu sou insano Isso eu tô fazendo pra mim fácil Eu tô pensando É em mim que eu tô prosperando Vai de elevador Vamos ver quem vai tá mais forte Filho do ano Posso dar aporte também Cê não entende que esse é um corrente Sem mais amigo O cristal é constante Não existe elevador e nem escada rolante Esse foi o segundo round certo Por ordem de rima Barulho que gostou das imagens de Black J Diferentemente barulho para as imagens de riagem Black J Barulho que riagem é também Barulho que riagem é nessa porra Barulho que riagem é só